Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kel Braga e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou estar ensinando a vocês, explicando um pouquinho mais sobre como tratar as unhas, né? Naquele período de pausa, aquele período que a gente tem que tirar as unhas postiça e deixar ali um pouquinho a unha, né? Dar uma descansada de tanto produto, tanta cola e tudo mais. O que que aconteceu aqui, ó? Eu estou sem as unhas postiças, eu tirei recentemente, tem um dia, né? Hoje é o segundo dia, no caso, hoje vai completar dois dias que eu tirei a unha postiça e estou no período de dar uma descansadinha, estou colocando unha em cima de unha, né? Então, a unha postiça atrás de unha postiça, então tem muitos dias que minha unha não fica um período sem unha postiça, sem cola, sem o famoso respirar, né? Não é que as pessoas falam assim, a unha não respira, gente, a unha, esse fato de a gente falar a unha respira é só uma forma de expressão, realmente a unha não respira, mas é aquela aliviada que a gente dá nas unhas, né? Então, olha só, eu estou sempre cheia de unhas postiças, eu estou sempre cheia de cola na unha, então, para quem não sabe, a cola que eu uso a cola que eu uso é essa aqui da Tecbom de viscosidade 3, ela já está zoadinha, né? Mas vou deixar uma foto bonitinha dela aqui, de como ela é nova e assim, geralmente as pessoas usam a cola e depois pensam que quando tira a unha postiça fica toda esquisita, esbançada, cheia de volume, relevo a pessoa pensa que a unha acabou, mas não, gente, às vezes é apenas excesso de cola O que você vai fazer nesse período que você vai ficar sem as suas unhas postiças? Você vai retirar a unha, como já tem vídeo aqui no canal ensinando como remover as unhas postiças eu vou deixar aqui linkado para vocês Você vai pegar uma boa lixa, que pode ser a lixa bloquinho, né? Mas se você ver que passou a lixa bloquinho a lixa bloquinho é a única que você pode esfregar para lá e para cá É assim, esses tipos de unha emborrachada, tá vendo? Elas parecem uma esponja, uma borracha, sei lá Esse tipo de lixa você pode esfregar bastante assim Sai a cola todinha, a unha fica lisinha Se não sair, você pega um pouquinho mais grossa, como essa aqui da Deyser, que eu adoro E passa também Não deu certo também? Aí sim, se não der certo Você vai pegar uma op-y, né? Dessas assim, ou desse formato assim Que ela tem uma gramatura um pouco maior E você vai passar devagar só onde tá o branco Quando você passa o dedo assim, você sente tudo grosso Aquela, tudo o resto de cola Aí você vai passar assim, ó Sem esfregar, só assim, ó Bem rapidinho Só em cima do branquinho Aí sim, depois você vem com a lixinha bloquinho Ou com essas esponjinhas assim E lixa Vai ficar super nivelado Vai ficar super lisinha as suas unhas Aí você vai pegar uma base da sua preferência Eu gosto, gente, muito dessa aqui da Impala Mas essa aqui que tá na minha mão agora Tem um pouquinho aqui meio esbrançadinho Essa aqui que eu comecei a usar da Anitta Unhas de Aço Tá escrito aqui atrás que ela é um fortalecedor de unhas Não sei se contém formol, não li tudo Mas, ó, unhas de aço Você vai usar a sua preferência Você vai passar todo dia Você pode ficar aí de 3 dias Dependendo de como tá a sua unha Dependendo se ela tá muito mesmo assim, fraquinha Você nota que ela tá mais molinha do que o normal Aí você coloca aí de 3 a 5 dias Passando todo santo dia a sua base de preferência Essa aqui minha já é o terceiro vidrinho Que eu sempre uso essa Me indicaram essa Eu tô começando a testar Vamos ver se vai dar certo Aí você vai preparar a sua unha Já pra uma próxima aplicação Essa base que você fica passando É muito importante Porque ela vai restaurecer Restaurecer Nossa, foi triste Restaurar a sua unha e fortalecer Você sempre também tem que tá passando Uma boa serinha Ou manteiga de cacau Nas cutículas Eu sempre falo aqui no canal também Que eu adoro passar manteiga de cacau Eu pego essa manteiga normal, gente Manteiga de cacau comum Ó, eu passo aqui na lateral E fico fazendo massagem Depois da massagem Você dá uma empurradinha assim, ó Porque eu não retiro mais a cutícula Eu só empurro Aí a pessoa pergunta Nossa, só uma fundinha, né? Por quê? Porque eu tenho esse ritual aqui de fazer isso Depois que eu faço isso Fica meio estragadinho aqui a base que você passou, né? Não tem problema Você vai passar a base de novo Depois que você passou toda a hidratação Em todas as unhas Você afasta assim, ó Que o que faz a cutícula crescer, gente? É ela agarrada aqui, ó Quando ela agarra Não, a cutícula Agarra aqui no esmalte Ou agarra na unha A unha vem crescendo Ela vem trazendo a cutícula Então quando você descola ela Você solta ela assim Você todo dia fizer isso No banho Pode ser no banho com a própria unha assim, sabe? Você vai empurrando No banho, depois de ter feito Lavado uma louça Depois de ter feito, sei lá Qualquer coisa aí Lavou o cabelo Aí tá mais molinho, delicado Você vai Faz isso Passa um hidratantezinho E empurra O que eu A única coisa que eu retiro Com alicate, gente São pelinhas que às vezes Ficam aqui no cantinho Aqui eu dei até um Tirei até um bliscadinho aqui Que eu fiz outro dia Uns cinco dias atrás A única coisa que eu tiro É daqui Eu tiro uma pelinha ou outra Aqui da bordinha Eu não venho futucando Aqui atrás Não faço mais isso É apenas com a unha Com a espátula E Com um hidratantezinho Ou uma serinha aqui Que isso aqui também é uma serinha Só que é uma serinha em bastão, né? Manteiga de cacau É uma serinha E você pode usar também Um hidratante da sua preferência Um hidratante pra cutículas Um hidratante pras mãos O hidratante pras mãos também é muito bom Aqueles mais concentradinhos Aquelas bisnaguinhas Que tem muito na Natura Tem no Boticário Tem na Avon Essas bisnaguinhas de creme pras mãos Elas são bem concentradas Você passa também na cutícula Faz a massagem Caso você não tenha, né? A serinha Nem aquela canetinha de óleo hidratante Que é a minha Que eu ia mostrar Procurei tudo Não achei Fui usar esses dias E eu não coloquei no lugar Agora não sei onde ela tá Pra mostrar pra vocês Mas entendeu? O tratamento Em relação a O que fazer com as unhas Durante o período O intervalo, né? Como as meninas me pediram Algumas meninas lá no grupo de WhatsApp Me pediram E também nos comentários Já me pediram Como mostrar pra vocês Como que eu faço No período de pausa Isso é o que eu faço No período de pausa Não tem mistério nenhum Como eu tenho que gravar muito pra vocês Então eu não tenho muito tempo Pra deixar ela quietinha Parada Como eu já tenho vários vídeos De várias unhas aqui Maravilhosas Pra postar pra vocês Pra gravar pra vocês Testar as unhas De marcas diferentes Muito maneiras E eu não tenho muito tempo Desse intervalo Mas o pouco que eu consigo fazer Como já tô quase dois dias É isso É passar a serinha Todo santo dia É empurrar com uma espátula Ou com a própria unha E não posso deixar de passar A base fortalecedora Da preferência No momento Como eu tô sentindo Que minha unha tá um pouquinho Mais fraquinha do que o normal O que eu vou fazer É durante a aplicação Da unha postiça Também colocar a base Como eu já ensinei Que tem que colocar O desidratador, né? Primeiro Antes de aplicar a unha postiça Vou aplicar uma base fortalecedora E depois O prime ácido E aí sim A cola com a unha postiça Isso pra poder Proteger um pouco mais As unhas Porque eu tô notando Que essa sequência De muita unha Muita cola Tá causando isso Então Esse é o primeiro passo De você salvar um pouco A sua unha no intervalo Segundo ponto Muito importante Que eu quero falar Às vezes Você retira a unha postiça E ficou um verdinho Outra coisa também Que me perguntaram No grupo de WhatsApp Sempre pergunto Gente, minha unha tá verde O que eu faço? Como é que eu faço pra tirar? Eu não tô com nenhuma unha verdinha Então não tem como Eu mostrar na prática O que acontece Mas eu posso te ensinar Como você retirar esse verdinho Esse verdinho Não é que deu É... Fungo na sua unha Não é isso Na maioria das vezes Esse verdinho Acontece porque Deu uma pequena infiltração A unha postiça Acabou dando uma bolinha Acabou entrando um pouquinho de ar Entendeu? Alguma coisa aconteceu Já tá no período de tirar E ela tá começando a deslocar E aí entra água Quando você tira Ela não está com fungo Ela apenas deu um pouquinho Assim de... Ficou... Deu um... Esverdeou porque deu Tipo se mofou Né? Ficou um pouquinho mofado ali E aí, gente Até com essa lixinha bloquinho Você tira É muito fácil A pessoa olha aquela unha verde Fica Meu Deus, meu mundo acabou Não, não acabou Você vai fazer o mesmo processo Você vai tirar todo o verdinho Com a lixa bloquinho Ou com essa lixinha Assim de esponjinha Mais grossinha Do que a bloquinho Vai tirar Não deu certo Tem outra dica Você vai pegar Um algodãozinho No meu caso aqui No meu potinho de geleia Você vai pegar Um algodãozinho Eu tô sem o produto aqui Mas eu vou ensinar pra vocês Faz de conta que Esse vidrinho aqui É... É... Água oxigenada Volume 10 Você vai pegar Água oxigenada Volume 10 Vai encharcar Seu algodãozinho De água oxigenada Volume 10, hein, gente Não é os outros não É o 10 E vai deixar por cima Do verdinho Onde tá o verdinho Sem nada Sem base Sem nada Só em cima assim, ó Por 10 a 15 minutos Bem encharcado Isso aqui tem que tá pingando Deixa por 10 minutos A 15 minutos Você tira Você esfrega assim E tira E passa a lixa bloquinho Você vai ver Que vai ficar branquinho de novo Aquele verdinho vai sair Entendeu? Essas unhas postiças aqui São as que eu mais compro na China, né? Essa unha aqui E também Gente, eu já tenho tantas cores dela Mas a campeã A campeã Que mais ganhou meu coração É essa unha aqui Com esse efeito natural Tem vários vídeos aqui no canal também Já falando dela Falando como eu sou apaixonada Por essa unha aqui Essa unha aqui é perfeita, gente Ela fica num tom maravilhoso E quando passa o intensificador de vermelho Como eu já ensinei aqui no canal Vou deixar o link aqui direitinho pra vocês Ela fica magnífica de natural de linda Vou deixar o link do vendedor aí na descrição Pra quem quiser adquirir Olha a fotinha Vou deixar uma fotinha aqui também De como ela fica Pra vocês entenderem do que eu tô falando Caso não tenham visto o vídeo ainda E o link certinho Pra compra dessa unha É a numeração 9, tá? Pra quem quiser O link do vendedor vai ficar aí na descrição E vocês escolhem a cor número 9 Porque é a número 9 que é essa aqui Tem uma outra parecida Só que é a leitosa Mais esbranquiçada assim, ó Tem uma mais esbranquiçada Não é essa Essa aqui é mais rosada Que dá o efeito natural Tá bom? Espero muito mesmo que você tenha entendido Que eu tenha conseguido ajudar A esclarecer Foi um vídeo aí bem rapidinho Só pra dar essas diquinhas Se gostou deixa um like Se puder se inscreva no canal Se ainda não for inscrita E big beijo pra todos vocês Tchau!